O que é o campeão? O que é o campeão? Agora, overall, pode mostrar os águas, por favor. Vamos lá, os campeões agora. O campeão? Espírito 2! Ei, suga! Vamos lá! Vamos lá! Todos totalmente de frente para os árvores, tem que visualizar o número de vocês. Boa tarde atletas, parabéns, vocês estão no geral. Lado esquerdo para os árvores. De costa para os árvores. Lado direito para os árvores. De frente para os árvores. Aguardem o fundo do palco, por favor. A frente do palco, 62, 81 e 97. Lado esquerdo para os árvores. Lado esquerdo para os árvores. Obrigado, Tessa. Aguantem o futebol. Atleta, muito obrigado. Eu digo que eles acabaram aqui no backstage. Eu vou chamar a categoria de estilo e fitness. Eu digo que eles acabaram aqui no espaço. Eu digo que eles acabaram aqui no espaço. Eu pickpapo aqui no espaço, e me desculpe. Eu digo que eles acabaram aqui no espaço. Então, é isso que eles acabaram aqui no espaço. eu não posso deixar isso embora. Que eles acabaram aqui de começar. No palco, campeão overall do body muscle, Mister Itaporaí 2022, Lucas Marinelli, que é o seu primeiro time. Lucas, tem aqui também a vacaria, o melhor suave que a Lina aí já é boa pra caramba, pra duas pessoas. Lucas, tem aqui também. Tchau.